Eu tenho um material pra distribuir sobre esse assunto, sobre estratégias de a gente entender melhor como funcionam os intervalos, o que são os intervalos e acho que o principal, como ouvir, como perceber, como registrar, né? Como registrar esse aprendizado e que estratégias eu vou usar, sendo que você disse, a prática que você já teve era só de repetir. Então eu pegava um intervalo só e repetia e memorizava e talvez esse método não foi muito útil na sua vida. É por aí? Sim. Isso, exatamente isso. Maravilha. Então me conta se você ouve o piano aqui, ó. Meu Deus, você vai me fazer passar vergonha na frente de todo mundo, porque... Não, 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 não vou fazer magia, né? É só se você ouve, ó. Você ouve o piano? Espero que você esteja ouvindo o piano, tá? Mas não é nada de lição de casa, nem chamada oral, tá? Mas você ouve o piano? Ouço, ouço. Maravilha. Dicas. Dicas que eu vou compartilhar com você da minha vida até hoje. Eu já passei por todo tipo de prática de percepção, desde a muito orgânica que a gente é convidado a entender o nosso corpo, como que o meu corpo se relaciona com o que eu ouço e tudo mais. Muito intuitiva, até holística. E também o ensino escolástico, do que a gente entende que é derivado da tradição da música ocidental. A gente também poderia falar da tradição da música indígena, né? Ou a tradição da música negra, sei lá, do Haiti. Enfim, então tem várias tradições, né? Como que a tradição da música europeia, que é a tonal, né? Majoritariamente tonal, que a gente usa até hoje, pode nos ajudar enquanto a isso. Pensando em acústica, pensando não só em tonalismo ou modalismo ou atonalismo, eu te convido a pensar nas características do som para a gente partir para os intervalos. Tá bom, Rafa? Então, quando a gente tem o surgimento de um som, um fenômeno acústico, né? Um som puro, com aquela onda senoide, né? Aquilo é uma abstração. A gente sabe que um som, ele é composto por várias senoides, né? E como é a natureza desse som, né? Como é a natureza? Esse som é formado por outros sons, que são os chamados harmônicos, os formantes, né? Como que esse som único, que a gente escreve lá, uma nota na pauta, ele é tratado acústicamente. Isso vai ajudar a gente um pouquinho nesse momento, tá? A questão, eu estou falando desse som, porque o intervalo é a gente relacionar dois sons. Quando eu falo de intervalo, eu estou relacionando um com o outro, né? Então, é muito importante a gente pensar que eu posso olhar para esses dois sons de uma maneira harmônica, que eles vão coexistir, né? Os dois juntos. Ou uma maneira melódica, um, depois o outro. Certo? Isso é a primeira maneira que a gente pode ver. Então, eles vão acontecer linearmente ou verticalmente. Vão coexistir ou vão acontecer um som após o outro. Beleza? Isso, você vê que já é um jeito de perceber? É uma estratégia. Então, quando eu vou pensar sons coexistentes, é uma forma de ouvir. E, às vezes, quem tem ouvido absoluto tem uma dificuldade de ouvir sons harmônicos, sabia? Isso é uma questão, né? E, quando for melódico, quando um som acontecer após o outro, esse som está subindo ou está descendo? Pronto. Só isso, eu já tenho uma estratégia. Como que eu vou ouvir? De uma maneira que coexistam ou que separem os dois sons? Outra coisa legal. Quando eu relaciono esses dois sons, os dois vão ter os seus formantes e os seus harmônicos, né? Mas, a gente vai querer relacionar o resultado desses dois sons. E, aí, vou te convidar a pensar em dois termos polêmicos na história da música e na prática também. Talvez a gente até tenha falado isso em algum ensaio coral. Que é falar sobre consonância e dissonância. Tudo bem com esses termos? Tudo bem. Consonância e dissonância. Que é o quê? Que é o quê? É um resultado de relação de dois sons. Então, eu tenho que relacionar. Não dá pra falar que um som é consonante. Você entende? Um som. Ah, ressustenir. É impossível. A coisa bonita desse termo é que a gente tem que relacionar dois. Então, eu tenho que relacionar dois, tá? Então, eu vou te convidar a olhar pra uma coisa aqui chamada... Vamos ver uma coisa aqui. Quando eu mostro aqui, isso espelha. Mas, olha que legal, né? Porque não importa que espelha. Porque a gente vai falar sobre alturas. Você consegue jogar, Rafa? Consigo, consigo. Eba, maravilhoso. Aí, eu quero fazer uma coisa aqui, ó. Peraí um minutinho, eu vou fazer isso aqui. Ah, garota! Ah, legal. Tá conseguindo ver? Tô. Maravilha. Era só pra eu saber se dava pra ver. Maravilha. Às vezes, a gente acha que tem que ter um recurso do tamanho do mundo pra dar uma aula online, né? Beleza. Então, que raio é consonância e dissonância? A gente mistifica demais. A gente poderia fazer uma dissertação de mestrado sobre isso. Mas, a gente tem 35 minutos pra falar sobre isso, que é um ótimo tempo. Pra gente começar a falar de consonância e dissonância, é interessante a gente lembrar que existem várias maneiras de abordar isso. A gente vai falar de uma maneira um pouco mais objetiva. Na sua vida, assim, quando você já ouviu essa palavra, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Consonância e dissonância. O que você percebe? O que vem na sua mente, assim, quando a gente fala essas duas coisas? Consonância, eu penso em tônica terça e quinta. E dissonância, eu penso em segunda menor. É um acorde que me... Bom, não fica legal no ouvido. Ah, não fica legal no ouvido. E olha que interessante. Você já tem o exemplo, né? Você já... Pá! Você já foi no exemplo. Você não foi numa coisa subjetiva, né? Lá, não. Você já foi no exemplo. Você já foi no objetivo. Legal. Tá tudo certo. Mas olha que interessante. Eu percebo. Mas e qual foi a estratégia que fez a Rafa absorver essa informação? Eu fico um pouco curiosa, né? Você me falar, a consonância, eu relaciono com tônica terça e quinta. Sendo que pode ser uma terça menor e uma quinta diminuta. É verdade. Tem uma dissonância. Não é interessante, né? É verdade. E o que é legal, Rafa, não tem um certo e errado. A gente tá pesquisando, né? E na pesquisa a gente faz esse tipo de levantamento. A gente tá levantando. Então, legal. Você tem essa relação. E dissonância, você já vê um intervalo ali de semitom, que todo mundo entendeu como segunda menor e você se relacionou com isso. Massa! Então, eu vou te convidar a olhar pra dois tipos de consonância. E resumindo, assim, fisicamente, pensando na acústica, lembra aqueles formantes lá? Lá que formam um único som, que tem várias ondas compondo aquele som único, que pro nosso ouvido é único. Mas pra acústica são várias senoides coexistindo. Os sons consonantes têm uma sincronia dessas ondas sonoras. Então, eles sincronizam. Não é à toa que a gente tem uma sensação de conforto, estabilidade, repouso e blá. E por que a gente tem uma sensação de repouso e estabilidade? Por quê? Consonanças, as primeiras consonanças que surgem no nosso ouvido, Rafa, são os primeiros harmônicos da série harmônica. Lembra disso? E a série harmônica são aqueles sons harmônicos que geram, que acontecem junto com o som fundamental. fundamental, fundamental não do acorde, mas aquele fundamental acústico, né? Então, eu vou ter o quê? A tônica, a sua oitava, a quinta, a oitava daquela fundamental e a terça. Olha! Então, esses são os primeiros harmônicos. Não é à toa que você sente um conforto quando a gente fala de consonância. E quanto mais distante do som fundamental estão os harmônicos, vão chegando as dissonâncias. Que, claro, se eu pegar o oposto, então são os sons que não sincronizam. São aquelas ondas da série harmônica, Rafa, que estão assíncronas. Elas não se movem sincronicamente. Então, e o que gera? Uma movimentação. Claro que a gente está falando pelo olhar acústico, pela perspectiva acústica. A história, durante a história da música, teve um momento que a quarta justa era a dissonância. Né? Sim. Teve um momento que a gente não queria mais... A gente só olha agora para os intervalos, independente da tonalidade, armadura de clave e tudo mais. Então, o legal, eu acho que é o que a gente pode falar, é que a gente está fazendo um recorte. Né? Faz sentido até aqui? Faz bastante sentido. Então, a gente está pensando em estratégias para lidar com o som, né, Rafa? E não só contar apenas com a repetição. Eu não estou dizendo que a repetição é balela ou não é importante. É importante. Como artista, a gente precisa repetir. Mas qual é a estratégia que eu vou usar para repetir? Então, já temos duas aqui. Aliás, três. Primeiro, eu vou entender que eu vou perceber com o meu sentido auditivo. Né? Eu podia perceber com várias outras coisas, mas eu vou usar a minha audição. Aí, eu vou entender se o intervalo, ele coexiste, se os dois sons coexistem, ou se eles são melódicos. Né? Se eles acontecem um som primeiro e o outro som depois. Até aqui, essas duas estratégias estão, beleza? Beleza. Ficou alguma dúvida em relação à consonância e dissonância? Não. Deu para entender? Deu para entender bem, assim? Deu. Claro que nesse momento. Mas é legal a gente saber, né? Que isso tem uma origem acústica. E não somente, né? Da história da música. Que é importante a gente saber que é cultural, sim. Nosso ouvido é cultural, né? A gente ouve uma sétima maior. Consonante. Porque a gente está no país da bossa nova. Esse acorde para a gente, né? Virou consonância. Então, depende muito, tá? Mas vamos analisar agora, caso a caso, o que são os tais intervalos. Então, vamos falar de consonâncias primeiro, tá? Beleza. A gente pode dividir as consonâncias entre perfeitas e imperfeitas. Então, consonâncias perfeitas são aquelas que, geralmente, a gente dá o nome de intervalos justos. Justos. E só uma forcinha histórica aqui. Gente, quem deu, quem forneceu essa terminologia foi o Sr. Pitágoras, tá? O Sr. Pitágoras estudava um tipo de afinação, chamada afinação pitolomaica. Graças a Deus existe Ciro Visconti. E aqui quero agradecer Ciro Visconti, que desde 2003 me ajuda muito com a harmonia. Então, a gente vai falar sobre intervalos justos, porque tem uma terminologia dada há muito tempo atrás. Então, quais são as consonâncias perfeitas? Consonâncias perfeitas, elas são derivadas lá daqueles primeiros harmônicos da série harmônica. E aí, vou mostrar para vocês, eu vou tentar mostrar aqui, os intervalos consonantes perfeitos. As consonâncias perfeitas. Para a gente já partir para essa terminologia aqui, das consonâncias perfeitas, eu gosto também de compartilhar que para a gente classificar um intervalo, é legal a gente pensar, primeiro na distância, no tamanho que o intervalo tem, e depois na qualidade, né? O que ele traz? Ele traz um som consonante, dissonante, justo, maior? Então, primeiro a gente pensa na distância, e depois a gente pensa na qualidade desse intervalo. Tudo bem? Vou seguindo aqui. Quais são, então, as consonâncias perfeitas? Olha só, a gente tem uníssono, seu cantador e alguém cantador também, eu vou ter esse intervalo. Uníssono é intervalo sim, tá, gente? Depois eu vou ter oitava justa. Massa. Depois do oitava, quinta. Do ré, mi, fá, sol, é a quinta justa. E depois? Do fá, do ré, mi, fá, é a quarta justa. Então, agora como a gente pode colocar essas informações no nosso corpo, né? E no nosso ouvido? Aí que eu acho que entra uma ideia legal, tá bom? Qual é a ideia legal que eu acho que é possível. Como eu vou não só ouvir pela repetição. Eu gosto de associar a esses intervalos músicas, canções, sinfonia, o que você quiser, na verdade. Eu tenho um material que eu posso enviar para quem quiser, quem me pedir, que traz todas as músicas que trazem, ou no começo, ou no lugar importante da música, o intervalo que a gente está estudando. Então, por exemplo, qual música traz o intervalo de oitava justa? Muito famoso, todo mundo conhece? Over the Rainbow, muito além do arco-íris. Lembra? Então, oitava justa, eu posso lembrar do Over the Rainbow, né? Muito além do arco-íris. Aí já é sétima maior. Mas eu posso pensar do, do, certo? Muito bem. E aí, eu posso lembrar da música. Ai, Paula, então você está falando que eu tenho que pensar nas... Não tem que nada. É uma estratégia, gente. É uma estratégia entre várias. E como eu acho interessante ter essa... Essa... Essa segurança de saber, de comer o intervalo, sabe? Associar com uma música é legal. Então, primeiro, olha só. A gente olhou uma estratégia de espaço, né? Da coexistência ou de um som vira após o outro. Depois a gente viu que temos sons consonantes e dissonantes. E aí, agora a gente está classificando as consonâncias perfeitas e imperfeitas e vamos falar das dissonâncias, tá bom? Então, eu gosto de pensar no Over the Rainbow. Quinta justa. Que é quinta de Dó, por exemplo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Eu sempre pego a primeira nota, gente, e subo, tá? Você considera a primeira nota. Diferente de alguns cálculos matemáticos, tá bom? Então, olha que legal. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, quinta justa. Quarta, Dó, Ré, Mi, Fá. Então, primeiro pensar a quantidade e depois a qualidade. Como eu vou me apropriar da quinta justa? Eu gosto de pensar, assim falou o Zaratustra. Lembra? Dó, Sol. Podia ser outro tom. Ré, Lá. Aí já é outro intervalo, né? Quinta justa. Intervalo bem solene. Bem aterrado, sabe? Quinta justa. Gosto de pensar assim. Também pode ser o Star Wars. Vocês podem pensar o que vocês quiserem. Eu penso nesses. Ou assim, falou o Zaratustra ou Star Wars. Penso isso. Tudo bem, gente? Quem quiser falar alguma dúvida, podemos elaborar outras possibilidades. Mas eu tô contando pra vocês uma estratégia que eu acho bem legal, bem objetiva. Então, Over the Rainbow, oitava justa. Quinta justa, Star Wars. Ou assim, falou o Zaratustra. Eu acho que eu tô falando certo. E quarta justa. Todo mundo sabe o quarta justa. Dó, Ré, Mi, Fá. Você pode pensar na família Adams, lembra? Ou pode pensar no hino nacional. Né? Muito fácil pra nós. Então, Dó, Fá, Dó, Fá. Ouvi. 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 Então, fica mais dentro da gente. Essa é a ideia. E o níssono, pra pensar lá na primeira consonância perfeita, é como se eu cantasse uma nota. Mô. Cantar essa nota aí. Mô. Se você tá cantando essa nota, é o níssono. Né? Uma flauta tocando Ré. E eu canto Ré. Eu estou fazendo um níssono com o piano. Ré. E agora, vamos para as consonâncias imperfeitas. Consonâncias imperfeitas. Então, olha só. O que a gente tem aqui nas consonâncias imperfeitas? Nesse tipo de intervalo, o Pitágoras lá, teve que fazer aquela diminuição na afinação pitolomaica. Ele teve que adequar o tamanho dos intervalos. O que ele não teve que fazer aqui. Então, por isso que nas consonâncias perfeitas, o Pitágoras conservou o intervalo do tamanho que ele era. Aqui, o Pitágoras teve que fazer algumas alterações. Então, ele deu a terminologia e elaborou o maior menor. Tá bom? É claro que eu estou recortando, tá gente? Amachadadas aqui, porque esse assunto é enorme. Então, terça menor. Tará, tará, terça menor, terça menor, do, mi, bemol. Podia ser. Lá, dó, podia ser. Si, bemol, ré. Então, independe do nome das notas, né? Tem a ver com a distância. De novo, lembrando. Primeiro, veja a distância, tá? Assim que a minha câmera bonitinha, né, querida? Focar aí, tá? Então, isso, tenta ver a distância primeiro e depois a qualidade. Olha só, meio tão acima que eu tenho. Do, mi natural, do, mi. É aberto, bem aberto. Consonância imperfeita. Próxima. Olha só, agora vamos mais longe, hein? Do, lá, bebol. Do, lá, bebol. Dá pra ver? Aí! Do, lá, bebol. Sexta menor. Já conto pra vocês as músicas e... Uma hora vai, gente. Do, lá, natural. Do, lá, natural. Vamos lá, câmera. Vamos, seja minha amiga. Aí! Do, lá, natural. Sexta maior. Vem do primeiro o tamanho, a distância. Do, ré, mi, fá, sol, lá. Seis notas. E depois a qualidade. Maior. Porque de dó até lá, eu tenho um percurso que é natural da escala de dó. Então, o lá na escala de dó é maior. Então, sexta maior e é isso aí. Então, agora vamos pensar. Vamos pensar em que músicas a gente vai usar, né? Para a gente se apropriar desses intervalos. Não adianta nada, só escrever. Sabe? Não adianta nada, só escrever. O legal é escrever, cantar e se apropriar, se possível, com várias tônicas, né? Várias notas gerando essas distâncias. Bora lá! Terça menor. Que música? Quem sabe? Alguém sabe que música é essa? Terça menor. Terça menor. Green Sleeves. Essa música, tá bom? Paula, poderia ser outra música? Claro, poderia ser a música que você quiser. Eu tô só compartilhando a estratégia. Que é ouvir uma música em uma parte importante da música, ou a primeira estrofe, ou o refrão, que tem esse intervalo de uma forma evidente para você cantar ou lá e falar, olha, eu tô escutando terça menor. Rafa, eu sei que você tá escutando. Eu tô escutando. Terça menor. Tá tudo bem com essa ideia? Olha, falaram a quinta do Mahler, é isso mesmo. Então, vão ter várias maneiras da gente se apropriar dos intervalos. Pode ser. Pode ser outras milhares, né? Eu escolhi essa para dividir com vocês. E agora a terça maior? Ah, gente, estamos no Brasil, né? Estamos no Brasil. Então, vamos lá. Eu sei que vou te amar. E a terça maior, o intervalo alegre, o intervalo aberto. Um, três, né? É o primeiro intervalo da tríade maior, que é o resumo da escala maior. Então, as tríades, elas são o resumo da escala maior. Então, é interessante a gente lembrar que a terça maior, ela mostra o modo maior de uma forma muito aberta. Então, eu sei que vou te amar, eu sei. Um, três. E lembra da tríade também, que é muito fácil. Beleza? Então, próxima consonância imperfeita. Ai, que lindo, né? Sexta menor, sexta menor. Pensando na nossa escrita. Do, lá, bemol. Do, lá, bemol. Que música véia, música véia. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Poderia ser milhões de outras. Do, lá, bemol. Amigo do Erasmo Carlos, tá? Gosto do senhor Erasmo. Então, eu estou compartilhando. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Bem no nosso ouvido de brasileiro, tá bom? Então, por isso também que eu escolhi essa música. Às vezes, vem na minha cabeça uma sinfonia, uma sonata, uma peça coral, principalmente, porque eu sou regente coral. Mas eu opto por uma canção um pouco mais conhecida, mais acessível, pra todo mundo entender que é uma questão de se apropriar, de elaborar e a gente treinar isso. Então, agora a última consonância perfeita. Do, ré, mi, fá, sol, lá. Do, lá, do, ré, mi, fá, do, ré, mi, fá, sol, lá. Seis. Seis é uma sexta. Agora, como que eu vou saber se é maior ou menor, né? Do, lá, natural. Lá, natural pertence à escala de dó. Certo, Rafa? Certo. Então, não é natural, da escala de dó, o lá aparecer natural? Sim. Então, dó, lá é uma sexta maior. Se fosse dó, lá, bemol, é uma sexta menor. Porque na escala de dó, que é a nota mais grave do intervalo, a dica. A dica. Tá vendo? Se fosse ré, si, bemol. Ré, si, bemol. O amigo que a gente viu. Se bemol tem na escala de ré maior, pensem em ré maior. Porque, né? A primeira nota é ré. Se bemol aparece em ré maior, não aparece em ré maior. Então, se bemol é a sexta menor de ré. Tá? Quem quiser depois me escrever, eu vou mandar o material legal, vou deixar a parte que eu elaborei com isso. Então, sexta maior. A gente, tudo que a gente quer, fala tchau pra esse ano. Então, adeus, sexta maior. Fica no ouvido, vai, vai falar que não. Nunca tinha pensado nessa. E a sexta é grande, né? Gente, ó, abrindo parênteses. Cantar. Cantar. Ajuda muito. Porque o seu instrumento tá aqui. E você percebe que a sexta maior, por exemplo, precisa de um super espaço, né? Diferente da terça maior. Que é grande também. Mas ela precisa de menos espaço que a sexta. Então, às vezes a gente fala, poxa, ele é grande ou ele é pequeno, né? É um intervalo grande, né? Então, vamos pensar nessa ferramenta, né? A voz. Então, ouve, associa com uma canção e canta. Canta muito pro seu corpo perceber. Ótimo. Sexta maior. A deusa no velho. E acabou aqui as consonâncias imperfeitas. Então, a gente vai agora para as consonâncias. Não tem mais consonância. Agora a gente vai pras temidas. Horrorosas. Arrepiantes. Dissonâncias. Eu acho incrível quando você vai pra aqueles congressos de acadêmico cabeçudo. Que eles falam, ó, uma dissonância na pesquisa. Como se fosse algo ruim. Como se fosse algo pejorativo. Então, gente, vamos fazer as pazes. Vamos amar as dissonancias. Porque elas são filhas de Deus. Então, o que acontece com a dissonância? Ela é um som que não sincroniza, lembra? Então, as ondas sonoras que formam a quarta aumentada, por exemplo. Elas são ondas um pouco mais bagunçadas do que formam uma terça menor. Até aí ficamos bem? Até essa informação? Então, por que que eu botei de cara, de cara isso aqui, né? Por que que eu botei de cara o trítono? Porque o trítono é uma questão pra gente pensar logo de cara, tá bom? O trítono, ele é uma dissonância. Quando a gente fala trítono, a gente pensa talvez naquele tridente, né? Tridente. Tridente lá do Netuno, do pai da pequena sereia, lembra? Então, o que que trítono, trítono, gente? Três tons, né? Mas quando eu pratico um intervalo com três tons, eu tenho seis semitons. Seis semitons é o que divide uma oitava no meio, porque uma oitava no temperamento igual. Tem doze semitons. Então, por isso, por o trítono conter seis semitons, ele é o intervalo mais dissonante. Acusticamente mais dissonante. Tá bom? Então, isso é uma coisa a se pensar. Eu esqueci uma coisa bem importante aqui. Estou escrevendo. Então, segunda e segunda. Tinha esquecido das segundas. Ótimo. Então, só lembrando do trítono, tá? Então, a coisa importante é pensar que trítono é um intervalo dissonante que pode ser escrito de duas formas. O trítono, ele pode ser uma quarta aumentada se vier escrito assim. Do, ré, mi, fá. Lembra? Primeiro, primeiro a quantidade. Um, dois, três, quatro. Ah, mas no piano, fá sustenido e sol bemol, eles ocupam o mesmo lugar. Sim, mas o bemol, ele é algo decrescente. E o sustenido, geralmente, é uma sonoridade ascendente. Então, por isso, a gente escreve quarta aumentada pensando quantidade primeiro ou quinta diminuta. Se for do, só bemol. E soa diferente, tá, gente? Na vida real, isso aqui soa diferente. Então, trítono, três tons. E aí, a gente tem segunda menor, um exemplo clássico aqui, do, ré, bemol. Segunda maior, do, ré. Sétima menor, do, si, bemol. E acabando com as nossas terminologias aqui, sétima maior, do, si, natural. Muito bem. E agora, câmera, ajuda, me ajuda. Eita, aí, muito bem. Então, como a gente pode pensar nisso, em absorver, registrar todas essas dissonâncias de uma maneira dinâmica e que a gente consiga usar as estratégias. Primeira dissonância menorzinha, que a Rafa disse, segunda menor. Todo mundo vai lembrar do filme Tubarão. Ó. Eu tô usando a tônica lá pra fazer o intervalo, ó. Tarararara. E se a gente for pensar na música ocidental, é o menor intervalo que a gente canta, né? Pode pensar na famosa por Elise também. Isso aqui é descendente, né? Tarararararara. Né? E o Tubarão. Ascendente. Segunda maior. Muito fácil. Brasil. Meu bra... Brasil. Meu Brasil brasileiro. Brasil. Segunda maior, gente, ela é aberta, ela é bonita. Um tom inteiro é dissonante. Que é maravilhoso quando a gente faz um acorde e deixa a nona na ponta, né? Ó, um acorde com nona. Lembrando que nona não é segunda. Depois a gente pode pensar que nós estamos falando de intervalos simples. Aqueles intervalos que ficam dentro de uma oitava, tá? Não é intervalo composto. Isso é uma oitava. Quando você faz do, mi, lá em cima, não é uma terça, é uma décima. É uma décima, não é uma terça. Então, segunda maior, dissonância aberta. Fala, Rafa. Só uma coisa que eu queria compartilhar é que eu acho incrível como isso acontece, essa diferença dos intervalos compostos. Porque é uma coisa que soa super esquisita no ouvido, como uma segunda. Quando vira uma nona, nossa, dá um charme. E só precisamos da distância de uma oitava. Lembrando que segunda é diferente de nona. É o que a Rafa tá falando, né? A nona de do é ré. Oitava acima. Segunda tá aqui. Do ré, segunda. Nona tá lá em cima. Então, ótima observação. É isso aí, Rafa. E aí, falei da segunda, mas agora eu vou falar do trítono. Eita. O trítono, gente, geralmente o que tem trítono? Esse intervalo adicionante, ele serve pra chamar atenção. Ele causa movimento, suspensão, desconforto, instabilidade, blá. Todos os sinônimos pra isso. Como que eu gosto de pensar o trítono? Eu gosto de pensar uma quinta. Lembra do Star Wars? Um, cinco. Lembra da quinta? Um, cinco. Então, o trítono é meio tom abaixo da quinta. É uma maneira, uma estratégia de pensar. Como a quinta é super repousada, né? Ela é super confortável. Um, cinco, quatro aumentado. Ou quinto diminuto, né? Beleza? Ah, mas de outra forma. Outra forma, pensa no hino nacional. Sobe meio tomzinho da quarta. Pronto. Meio tomzinho pra cima. Olha que legal. Houve um trítono, aí houve uma quinta justa. Vê aí o que você sente. Sem mudar a câmera de lugar, né, professora? Obrigada, desculpa. Olha lá. Beleza. Tudo bem? Esse é o jeito de pensar o trítono. Quarta aumentada ou quinta diminuta. Eu relaciono com a quarta ou com a quinta. Se for com a quinta, eu desço meio tom. Se for com a quarta, eu elevo meio tom. Estamos acabando. Estamos acabando. Sétima menor. Ai, gente, essa é demais. Vai. Depois disso vai ser muito ouvido no modo mixolídio. Tá, gente? Então, por favor. Sétima menor. Muito característica da nossa cultura. Uma sonoridade que tá na gente, né? Então, eu vou mostrar. Canta tônica. Canta sétima. Sem piano, ó. Canta tônica. Terça, quinta, sétima. E uma coisa importante também. Lembrei agora. É compartilhar que a qualidade dinâmica da sétima menor é DC, tá? Então, se eu estou em doce bemol, doce bemol, a sétima menor tende a descer. O si bemol tende a virar o lá. E a sétima maior? Ela quer ser oitava. A tendência da sétima maior, como se fosse doce natural. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A qualidade dinâmica, a tendência dessa nota é subir e virar uma oitava. Então, gente, é isso, né? A gente pensou, então, em três coisas. A gente viu que intervalo é uma relação entre dois sons. Esses dois sons ou coexistem ou acontece um depois do outro. Então, o intervalo pode ser harmônico ou melódico. É muito importante que a gente perceba esses intervalos não só pela repetição, mas com uma estratégia. Uma estratégia de você se apropriar deles. E a estratégia que eu dividi com vocês foi a gente associar cada intervalo com uma canção, uma música, uma peça que você conhece bem. Eu dei aqui uma lista de peças nessa live que vai ficar depois disponível no meu canal do YouTube e aqui no Facebook, para quem está no Facebook. E também, quem quiser, me peça um material que eu escrevi sobre esse assunto, intervalos. Que é um grão de areia no mundo da percepção, que foi o que a Rafa pediu. Ela foi aluna que eu escolhi hoje. E se você tiver interesse de ter uma aula grátis, eu quero te dar uma aula grátis, porque eu me comprometi que toda segunda, às oito horas, eu vou fazer isso. Então, quem quiser, ou se você conhecer alguém que queira, me conta. Aí, toda segunda-feira, a gente vai recortar um assunto. E quem quiser o material, é só me falar. Então, obrigada. Muito bom, muito legal. Para mim, é uma delícia estar aqui, dividir um pouquinho das coisas que a gente vai aprendendo na vida. Tá? Obrigada, Rafa. Um beijo. Se cuidem. E se precisarem de alguma coisa, ou tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, é só me escrever. Tchau. Até segunda.